Fala, coach! Eu sou o Jerônimo, idealizador do programa Profissão Coach, do site ferramentasdecoach.com.br Cara, e nessa entrevista eu trouxe um cara que tem uma característica que, na minha opinião, o diferencia da maioria dos coaches Que é o seguinte, ele é um cara que veio de TI, de tecnologia da informação Você sabe que, normalmente, quem gosta de tecnologia da informação de computador não gosta muito de gente Mas o Jefferson Fabrício, ele está migrando da atividade dele de tecnologia da informação para atuar com o coach Jefferson, eu queria te reconhecer primeiro, cara, pela sua disponibilidade Para quem não sabe, a gente está gravando essa entrevista num domingo O Jefferson está na casa dele, teve toda a generosidade de vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência dele No início desse mundo de coaching, para poder compartilhar contigo o que está funcionando na vida dele Jefferson, obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo aqui, cara Eu que agradeço, Jerônimo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com a sua turma, com a sua galera E bom domingo para todo mundo, todo dia é o dia de fazer a diferença, galera Não pensa, se é sábado, se é domingo, se é segundo, todo dia é o dia de fazer a diferença Legal, show de bola Jefferson, então, vou começar, cara, olha só A ideia, eu quero saber o seguinte, como é que pode um cara de TI, um cara de TI, curtir coaching? Fala um pouquinho disso para mim, rapidinho, para a nossa galera que está vendo a gente Beleza, Jerônimo Bem, a minha vida profissional se resume da segunda forma Como o Jerônimo disse, eu sou de TI, eu sou de tecnologia Trabalho com isso há pelo menos 15 anos, há bastante tempo E assim, eu gosto de TI, não vou falar que eu sou frustrado, né Mas tem uma essência na TI que me incomoda É muito eu e a máquina, né É muito zero e um e pouca gente E eu gosto de gente, eu gosto desse negócio olho no olho Então assim, normalmente você pode verificar que quando existem reuniões de pessoas de TI Pessoas de TI estão sentadas em uma mesa para decidir alguma coisa Normalmente você decide nada Porque não conseguem conversar, não sabem conversar Ou então quando tenta se decidir alguma coisa Um entende de uma forma, o segundo entende de outra forma E acaba que assim, não se chega a um consenso E isso me incomodava, esse fato de não saber conversar E eu gosto, eu gosto de me fazer entender e ser entendido, né Eu gosto de entender as pessoas Gosto de conversar, eu sou muito falante Até tem que me podar muitas vezes Então foi aí que eu comecei a buscar algo Que não fosse um trabalho Mas sim um hobby Um prazer Uma atividade onde eu pudesse contribuir Que é o meu valor master Com as pessoas E que eu tivesse interação com terceiros Não fosse só eu e o computador Foi aí que tudo começou Por essa inquietude de buscar algo diferente do computador Então você começou já a busca de um hobby De uma atividade secundária Foi isso, o coach pra você no primeiro momento Foi forma de lidar com gente E ter uma atividade secundária Sim, sim Eu não sei se a sua forma estava gerando Mas assim, eu sou deficiente físico Um breve, um parênteses aqui rapidinho Eu sou deficiente físico E assim, eu tenho 31 anos E durante esses 31 anos Até hoje eu sou constantemente ajudado E quando eu falo ajudado é por exemplo Pra colocar a minha cadeira de rodas no meu carro Pra subir uma escada E não que eu me sinta na obrigação de também ajudar Mas isso pra mim é um prazer Eu me sinto feliz em poder retribuir tudo aquilo que eu tenho Que é a minha alegria, a minha saúde, a minha felicidade Então assim, eu gosto de ajudar as pessoas E aí eu comecei a buscar algo que pudesse preencher essa coluna Que estava vazia aí na minha vida E comecei a pesquisar Pesquisar a questão de palestras Coisas que eu já fazia há algum tempo Mas eu queria algo mais próximo Algo que fosse mais olho no olho E aí comecei a pesquisar Coach Aí eu comecei a ler Coach Que legal, diferente Comecei a ler Comecei a me cadastrar em um monte de site Pra receber notícias sobre isso Enfim, estudei um pouquinho da história E fui me apaixonando Fui me encantando E hoje eu tô aqui Que legal, Jefferson Olha só, cara Hoje você ainda não vive exclusivamente do coaching, é isso? Isso, ainda não Ainda não vivo exclusivamente, Gerônimo Mas eu tô em vias de fazer essa migração Né, em mudar o Colocar o coach como carro-chefe Queimar a ponte Como a gente diz, né, cara? Você conhece essa história de queimar a ponte, Jefferson? Eu não sei se ela é parecida com a da vaquinha no precipício Né, que joga a vaquinha no precipício E aí você tem que se virar pra fazer Mas a da ponte eu já ouvi um pouquinho Se você até puder falar Pra esclarecer É assim, cara Eu vou te contar essa história que é bem legal, cara A história da ponte é a seguinte Eu não sei exatamente os detalhes de que guerra foi Mas foi um coronel japonês Que ele precisava tomar uma cidade E a tropa dele era muito menor do que a tropa da cidade E aí eles entraram na cidade que eles tinham que tomar E a cidade só podia entrar e sair por uma ponte E aí o coronel fez assim, Jefferson Ele falou, cara, manda tocar fogo na ponte Aí tacou fogo na ponte E aí reuniu a tropa dele e falou assim Olha só A única saída que a gente tinha da cidade Era aquela ponte, queimamos ela Agora a gente só tem duas opções Ou a gente toma essa cidade Ou a gente vai morrer aqui dentro E aí como eles queimaram a ponte Eles tomaram a cidade, cara O que eu vou dar é o seguinte Se eles tivessem visto Aquele monte de gente contra eles E tivesse a saída que era aquela ponte Certamente eles teriam corrido pra aquela ponte Então por isso que a gente fala Então em breve você vai queimar a ponte É isso, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida, Geronimo Em breve vou queimar a ponte E é aquele negócio Faca nos dentes, vamos que vamos Legal Assim, quando eu falo Faca nos dentes Não é uma coisa louca, tá, pessoal? Antes que pense assim Ah, tô jogando tudo pra cima E indo na loucura Não Buscando resultado Estou tendo resultados Não é uma coisa assim Ah, entrei no coach Conheci esse mundo novo Fantástico Larga tudo É paulatinamente Com calma Vamos falar um pouquinho Cara, você tá lotado Primeira pergunta Tô lotado Hoje eu tô lotado Quantos clientes Você me falou em off ali, cara Quantos clientes você tem esperando pra você atender? Hoje, Geronimo Eu tenho uma turma de 12 pessoas aguardando um espacinho na minha agenda e uma brecha Pra que eu possa atender Que legal, Geronimo Que legal Parabéns por isso, cara A gente sabe que a realidade do coach no Brasil não é essa Apenas 5 Olha que loucura Apenas 5 E é isso que eu quero lutar contra, cara Eu tenho certeza que é possível viver de coach no Brasil Apenas 5% das pessoas chegam a pagar a sua formação com o dinheiro que veio do coach Então, 95% faz e sequer recupera o dinheiro da formação E você hoje tem 12 pessoas na fila de espera Cara, você se incomodaria de falar pra quem tá te vendo Quanto que você... Eu sei que você já me disse que vai aumentar Mas quanto você vinha cobrando o teu pacote de coach, Jefferson? Hoje um processo de coach meu, Geronimo Ele estava em torno da casa de 1.600 reais Então, eu vou fazer uns ajustes Mas eu iniciei com 1.600 reais E é muito bacana isso Porque além de ter pago a minha formação Já tá financiando outros sonhos O coach já tá financiando outros sonhos Que legal, cara Que legal Então, assim, né Fácil não é, né, cara Mas existe uma lógica É simples Se a pessoa seguiu um passo a passo adequado Seguiu uma estrutura Eu sei que você, né Você é um cara que se estruturou Pra crescer profissionalmente Primeiro conheceu o coach Depois começou a atuar com clientes pro bono Depois começou a cobrar Hoje já recuperou seu valor Hoje já tá financiando outros sonhos por isso Eu queria, Jefferson, que você, cara Desse uma dica Uma dica sua Pra quem tá agora entrando nesse mundo do coaching Ou que já tá no mundo do coaching Que ainda não conseguiu encaixar Não tá conseguindo conseguir clientes pagantes E você já ir praticamente vivendo do coaching Você pode dar uma dica pra esse pessoal, Jefferson? Claro, sem dúvida Bom, pessoal O que eu Minha dica pra vocês é a seguinte O que eu posso falar é o seguinte Podem ter certeza Que muita gente vai achá-los de loucos De malucos Cara, você tá largando a sua carreira de TI De 15 anos Onde você é reconhecido por isso Pra iniciar uma área Uma área nova Que ninguém sabe direito o que é Falei, vou, porque eu acredito Vou, porque eu acredito E, assim Só jogam pedras em árvores que dão frutos Árvores secas Árvores que não dão frutos Ninguém vai jogar pedra Ninguém é doido Só jogam pedra em árvores Que vai cair a maçã bonita Aquela A fruta bonita Então, assim Assuma o seguinte Deixe de ser De fazer papel de coadjuvante Na história da sua vida Seja o ator principal Da história da sua vida Muitas vezes Eu fui Eu fui ator secundário Eu fui coadjuvante Eu queria aquilo pra minha vida Mas eu achava inalcançável Impossível E a partir do momento Que a gente Que nós colocamos na nossa cabeça Que é possível Obviamente Conhecendo técnicas Estrutura E de uma forma de estruturar isso Fica muito mais fácil Não tô falando que é mar de rosas, não Será que é dói O Jerônimo fala muito isso Será que é dói Não é fácil Mas a área em compensação Ela tem visões Que nenhum outro animal tem Então é isso Veste a camisa Dez da sua vida E faz o gol Que você quer Faz o gol de placa Que você quer Sai da arquivancada E assim Que legal, Jeff Outro recadinho, Jerônimo Se eu posso Fica à vontade Pode ser Eu falei pra vocês aqui Eu sou deficiente físico E especialmente Pra quem tem alguma limitação física Enfim Todos nós temos alguma limitação Alguma crença Lembre-se sempre do seguinte O maior problema de todos Não é físico Não é de preconceito É aqui dentro A partir do momento Que você assume Você é capaz Meu amigo Não tem cadeira de rodas Não tem muleta Não tem medo Que te segure Que não faça você jogar O chapéu do lado de lá Como um amigo nosso disse O João Jogar a mochila Tem, usar calças A camisa E ir buscar Porque É assim Não realmente Tem sangue nos olhos É possível Nunca duvide das suas capacidades Então Essa é uma dica Que eu quero Que eu gostaria de deixar Acredite em você Cerque-se de pessoas Que queiram contribuir Para o seu sucesso Porque gente Que não quer contribuir Vai ter um monte Que vai ter Inveja Vai ter Queria aquele sucesso Na vida dela Mas cerque-se de pessoas Que queiram te ajudar E depois que você estiver Num nível algum Pega essa galera Que ficava com inveja E traz ele junto pra você Quanto mais gente Pensando junto É melhor Legal cara Legal E você é um cara Que tinha todas as desculpas No mundo Para ficar onde está No lugar que você estava Você já disse Que era cadeirante Eu sei Eu conheço a tua história E eu sei Que a limitação Física Ela pode ser Uma amuleta muito grande No teu caso Uma cadeira de rodas Muito grande Mas você Vai muito além disso Jefferson Você estava falando De onde mesmo agora Para quem não Talvez você já tenha percebido A gente está a distância Eu estou aqui no meu escritório Estou falando A minha mesinha de trabalho Aqui Para quem não conhece Ainda o meu espaço O meu cantinho Onde eu escrevo Onde eu estudo Os casos do meu cliente É um cantinho No meu espaço Aqui no escritório Onde eu atendo Onde os vídeos são editados Eu estou em Vila Velha Eu estou em Vila Velha No Espírito Santo E você Jefferson Você está onde agora? Eu estou em Brasília Estou distante de você Estou em Brasília Num calor danado Você que é louco Quem conhece Brasília Sabe que essa época De agosto e setembro É triste Aqui Mas eu estou aqui Em Brasília Na minha casa Onde eu posso dizer Que aqui É a minha oficina Dos sonhos E não só sonhos De realização também Legal Jefferson E aí Para terminar Cara Interessante Você tinha Há muito tempo atrás Você me contou uma história A gente nem falou Sobre isso hoje E eu só para Você passou pelo programa Profissão Coach Onde eu ensino lá Os coaches A terem sucesso profissional E eu lembro Que você entrou Para o curso Você ainda não tinha feito Você passou pelo programa Profissão Coach Antes de fazer A tua formação Cara Eu queria que você me explicasse E realmente A gente nunca conversou Sobre isso Queria que você me explicasse Se isso Foi uma dificuldade Um diferencial Como é que foi inverter Primeiro aprender A ter sucesso Como coach E depois fazer a formação Gerônimo Eu posso dizer Que definitivamente Eu sou o filho Cria do Profissão Coach E foi um diferencial Fantástico na minha vida Porque como o Gerônimo Acabou de falar Eu fiz a minha formação Com o Gerônimo Eu iniciei a formação Na profissão coach Antes mesmo Da minha formação No instituto Onde eu me formei E foi engraçado Porque assim A escola Onde eu estudei Eu não sei se todas São assim Mas ela era dividida Em módulos Dois módulos Onde um Primeiro Nós aprenderíamos Algumas ferramentas Teria um espaçamento De um mês E no segundo módulo Nesse um mês A gente via Em busca de pró-bônus Enfim E nesse segundo módulo Nós Falaríamos A nossa experiência Com os pró-bônus E Como a minha formação Era só no ano Anterior Ou posterior O que eu fiz? Eu conheci o Profissão Coach Eu falei Não, vou Vou entrar aqui E vou conhecer Esse negócio Esse Gerônimo Ele é carismático Ele envolve a gente Então vamos lá Só não fala Que eu sou bonito Já tem público Tá bom Pode deixar Isso aí você não é não Você é gente boa Falei carismático Então Interpretei mal Então assim Eu comecei a fazer o Profissão Coach Participar do Profissão Coach E definitivamente Essa questão de sair da teoria E ir pra prática Pro sucesso Foi Eu posso dizer assim Que foi o divisor de águas Na minha carreira como coach Porque Eu tinha ferramentas Na minha formação Se eu tivesse direto pra formação Eu só teria as ferramentas Mas eu não teria Como eu posso dizer O jeito De abordar De falar De fazer um coach education Porque isso não é aplicado Nas instituições E o Gerônimo Passou tudo isso pra gente E foi uma coisa muito engraçada Porque no segundo módulo Da minha formação A nossa estrutura perguntou E aí Quem tá com pro bono? Aí Meia dúzia levantou a mão E quem tem fila de espera? Ninguém sabia que era Fila de espera Aí só vai eu aqui bonito Levanta a mão E todo mundo olha pra trás Você é porque Quantas pessoas você tem Em fila de espera? Na época eu tinha 32 Pessoas em fila de espera Como profissão coach Bateu todos os réguas Nem eu já Eu tive 32 32 de verdade Naquele momento Que lecura E hoje essa fila Que eu tenho de 12 É porque eu já tenho de 20 Dessa leva aí Dessa turma Né Assim Então O que que acontece? Eu peguei E assim Foi definitivamente Divisor de águas Porque ser uma profissão coach Eu posso afirmar categoricamente Pra vocês Que eu não estaria Aqui agora Conversando com vocês Né Tudo que Está me possibilitando Tudo que O coach está me possibilitando Com certeza Grande parte Eu devo A profissão coach E aqui em público Você quer se comprometer Então que você vai viver De coach um dia Gerson 100% de coach É Muitos dos meus amigos Já sabem Que O meu O meu Minha missão É viver de coach Né Eu Acredito que assim Nós tendemos muito A ter síndrome de cachorro Viralata Né Isso Na minha visão A minha visão pessoal Nós gostamos muito De reclamar Muito de Enfim Apontar o dedo E nunca E nós nunca fazemos A nossa parte E eu vejo no coach A possibilidade De fazer a minha parte Né De deixar esse cachorro Viralata E poder ajudar realmente Poder contribuir Contribuir é uma palavra Muito forte pra mim Então É Esse Está no meu Roadmap Está lá na meu No meu Na minha trilha Viver de coach Né Deixar TI Em segundo plano E coach Ser meu carro-chefe E Eu não vou E assim Se eu puder adiantar Pra vocês Eu acredito que Não está muito longe Disso não Acredito que Não está muito longe Que legal Cara Que legal Jefferson Eu queria de novo Te agradecer Pela tua disponibilidade Pela tua possibilidade De contribuir Dando seu depoimento É pra sua coragem Pra se expor Pra Pra dizer Pra quem hoje Só tem um sonho Muito distante De quem sabe Um dia ter um cliente Pagante Né E o cara E o cara Vem aqui Em público Sabe que Pô Muita gente Vai ver esse vídeo E poder contar pra você Que é possível Viver de coach E que no caso dele Está muito mais perto Do que Do que a gente imagina A ponte dele Vai ser queimada em breve Jefferson Jefferson Mais uma vez Obrigado 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 Foi uma honra Ter você aqui Não só pela tua coragem De como cadeirante Não botar a sua cadeira Como muleta E mais ainda Pela sua Determinação De fazer acontecer Obrigado Tá cara Cara Eu que agradeço De coração Jerônimo Você sabe Que Assim Eu Eu realmente Quero fazer a diferença Na minha vida Na vida das pessoas Poder ajudar Poder contribuir E é isso pessoal É saber que Você é do tamanho Dos seus sonhos E quando eu falo Que você é do tamanho Dos seus sonhos Não é o sonho Que a sociedade quer É o seu sonho Não importa Se pra sociedade Ele é enorme O importante É o impacto Que ele causa Na sua vida Não é o tamanho Do sonho Que vai fazer a diferença Pro seu pai Pra sua mãe Pra sua esposa Namorado Enfim Não É pra você Porque a partir de você É essa onda do bem Que se propaga E aí A gente começa A fazer a diferença No mundo Então Jerônimo Mais uma vez Muito obrigado Quero te conhecer Pelo Cara Pelo teu carisma Pelo teu apoio Em relação a mim Pelas suas palavras Você é um cara Ímpar Eu posso falar Que hoje Você é autoridade Número 1 No Brasil Campeão mundial De formador Em termos de formação De coach E cara Tamo junto e misturado Conta comigo Pra cima deles Meu garoto Pra cima deles Galera É isso aí Se você curtiu Aqui em cima Vai ter um botão Pra você se inscrever No canal do Youtube Vai ter uma marquinha Do ferramentas de coaching Você pode Passar o mouse E se inscrever No canal Curtiu Quiser tirar alguma dúvida Quem sabe A gente não consegue Um dia Responder o que você quer Tem aqui embaixo Deixe a sua pergunta Tá bom Um abraço E a gente se vê Por aí Tchau E aí Tchau Tchau Tchau